Fala pessoal! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Se você quer ficar ligado no mundo das criptomoedas já se inscreve aqui abaixo e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo. A Binance anunciou a conclusão bem-sucedida de sua primeira queima de tokens no Lung, aumentando a probabilidade de uma corrida parabólica para a criptomoeda baseada em terra. A Binance tweetou, a Binance conclui a primeira queima de cifrão Lung, queimando todas as taxas de negociação coletadas dos pares de negociação à vista imagem de Lung. De acordo com um tweet do CEO da Binance, CZ, cerca de 5,5 bilhões de Lung no valor de aproximadamente 1,8 milhão de dólares foram removidos de circulação durante a queima. Consequentemente, os negócios que geraram as taxas queimadas ocorreram entre 21 de setembro de 2022 e 1 de outubro de 2022. Lung é o token nativo do Terra Classic Blockchain. Em maio, com a implosão do Terra, o token sofreu uma hiperinflação de mais de 100%. Apesar da maioria dos usuários deixar o ecossistema, alguns indivíduos permaneceram e estão trabalhando para revitalizá-lo, criando estratégias para diminuir o excesso de oferta do token. A comunidade Terra aprovou duas propostas para impor uma queima de impostos de 1,2% nas transações OnChange Lung e o STC na Terra Classic Network no início deste mês. A Binance prometeu ajudar a comunidade Lung desenvolvendo um método para queimar todas as taxas de negociação em pares de negociação Spot e Margem Lung, enviando-os para o endereço de queima Lung. Na segunda série de tweets, o CEO da Binance, CZ, indicou que a Extend converteria as taxas de negociação em Lung antes de enviá-las para o endereço de queima e que a Extend cobriria as despesas incorridas durante a queima. O Lung Burner indica que cerca de 0,2% de todo o fornecimento de Lung foi queimado, com a Binance responsável por aproximadamente 0,08%. A taxa de queima deve crescer quando mais se Extend suportarem a deflação do Lung, apesar dos dados inexpressivos, porque existem mais de 6,8 trilhões de tokens em circulação. No entanto, como a queima de tokens supostamente beneficia o preço, os investidores vêm comprando Lung em grandes quantidades, aumentando substancialmente o preço e o volume da criptomoeda. Como resultado da sugestão de queima da comunidade, o valor da moeda ultrapassou 300% em setembro. Nos últimos dois meses, o Lung aumentou mais de 200%, atingindo uma alta de US cifrão 0,0003695 no fim de semana. No entanto, o Lung ainda está a uma distância considerável de recuperar sua alta histórica de 119 dólares e 18 centavos, uma política de gravação mais agressiva pode resolver esse problema. A moeda foi vendida a US cifrão 0,0003101 após um declínio de 8,54% em 24 horas. Muito obrigado por assistir até aqui! Não esqueça de deixar o seu like e comentar qual a sua criptomoeda favorita. Nos vemos no próximo vídeo!